Oh, no raio de sol Sempre que o amor me quiser Sei que não vou dizer não Pesta-me para onde eu vou Esquecendo de mim Esquecendo de mim Como uma chama que se esquece Numa fogueira que anda de paixão Sempre que o amor me quiser Sei que a razão vai perder Que me identificar outra vez Como da primeira vez Eu sempre o que o amor me quiser Sei que eu vou banhar nessa luz Sentir a corrente passar Esquecendo de mim Esquecendo de mim Sempre que o amor me quiser Basta fazer-me um sinal Soprase na vista do mar Oh, no raio de sol Sempre que o amor me quiser Sempre que o amor me quiser Vou me banhar Sempre que o amor me quiser 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 Obrigado.